Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela, que diz assim, André, há um ano saio com um cara de 47 anos que achei no Tinder. Sábado, perguntei o que temos. Ele disse que gosta de mim, mas não procura relacionamento. O que você acha? Temos ambos 43 anos. Bom, então você colocou errado no começo, né, meu anjo? Porque no começo você falou que você sai com um cara de 47, agora você falou que ambos têm 43. Então, deve ter lá no começo saiu errado. Ou saiu errado no fim, né? Ambos têm 47. 47. Olha, minha querida, há um ano que vocês saem. Meu anjo, você virou o famoso PA. Ah, André, mas PA não é só para homem? Não. Né? O que é PA? Você que chegou no canal, porque quem conhece o canal já sabe que eu, né, já expliquei várias vezes aqui. Você que chegou no canal, não adianta jogar no Google, bem. Porque quando você jogar no Google, o PA vai aparecer como progressão aritmética. Então, o PA, bem, é o pipi amigo ou a piriquita amiga. É aquela pessoa que você gosta de sair com ela, gosta de estar com ela, acha ela, tem um papo interessante, vocês trocam ideia, vocês até saem lanchar juntos, até podem pegar um cinema, entendeu? Depois sempre tem um sexo, mas é só. Não tem esse lance de compromisso, não tem lance de ficar trocando mensagem, muita mensagem durante a semana, perguntar o que está fazendo, não está fazendo mensagem de bom dia, boa noite, não tem. Não tem cobrança, não tem. Nada disso. É o pipi amigo, piriquita amiga, é amizade colorida. Então, meu anjo, o que você está vivendo é uma amizade colorida. Para ele, ele te enxerga como uma amizade colorida. Ah, mas já faz um ano. Não importa. Eu já atendi casos de amizade colorida de 10 anos, filho. 10 anos. Amizade colorida se pegam de vez em quando. Há 10 anos. Ah, André, mas essa pessoa então não namora? Calma. Quando um dos dois envolvidos aí começa a namorar, cessa. Eles não continuam saindo. Não, não continua. Cessa. Acabou de namorar. O outro está namorando? Continua na... Um não está namorando. O outro também não está namorando? Ih, bem. Não demora muito, já troca ideia. Oi, sumido. Ah, não demora muito. Por quê? Porque são pessoas que se mantêm no Face, por exemplo. Se mantêm no Instagram. Então sabe o que está acontecendo na vida do outro. Mas sem paranoia. Entende? Não é aquela que sabe, está lá, mas fica olhando. Ai, meu Deus, ele está namorando. Olha só. Agora eles foram assistindo cinema. Não tem essa, não tem esse lance de sofrimento. Gente, se tem sofrimento, não é PA. Então para de graça. Se tem sofrimento, se fica olhando, não é PA. O PA não tem sofrimento. O PA curte o outro. Sai, transa, gosta de transar, gosta do jeito que tem o encaixe entre os dois, mas só. Não defina errado. PA é isso. Não tem compromisso. Gosta da companhia. Tem até carinho pela pessoa. Assim, admiro a pessoa, entendeu? É um cara bacana, é um cara legal, é uma mulher bacana, é uma mulher legal. Puxa vida, não sei o que. Mas é só a partir do momento que você começa a se sentir mal, a partir do momento que você espera algo mais, pode parar. Você não está na vibe do PA. E é aqui que mora o perigo. É aqui que eu vejo um monte de gente em ladeira abaixo. Porque o outro me enxerga como PA, como é o seu caso, meu anjo. Ele está te vendo como a periquita amiga. Ele deixou claro. Você perguntou, ele falou, não quero compromisso. Não quero compromisso. Tá legal, a gente sai de vez em quando, tá legal, eu saí com você, faz um ano que a gente já sai. Mas é só. Ai, André, eu não quero isso pra mim. Então é nessa hora que eu tenho que bata em retirada. Se não, é sofrimento na certa. Se não, você vai ficar se iludindo. O cara deixou claro uma coisa e é como assim, é como se ele falasse uma coisa e você entendesse outra. É mais ou menos isso. A pessoa que continua nessa relação, querendo algo mais, o cara diz uma coisa, ela entende outra. Não, mas ele falou outra coisa. Não, mas eu entendi isso aqui. Não é que entendeu, é que você fica esperando. Você fica criando essa expectativa de que vai mudar, de que vai dar certo, de que vai acontecer. De que amanhã ele vai perceber que você é o amor da vida dele. E é nessa hora que a pessoa vai ladeira abaixo. Você vai ficar conduzindo a sua vida numa espera eterna. Até a hora que amanhã ele encontrar alguém, que aí de fato ele se firme com a pessoa. Aí ele vai findar com você. Igual esse caso que eu falei de 10 anos aí de PA. Quando um dos dois começa a namorar, finda com o outro. Então, meu bem, amanhã ou depois ele conhece uma outra pessoa, uma outra mulher. Aí ele se firma com ela. Aí ele vai cortar você. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Senão a gente alimenta uma situação que vai nos fazer sofrer sim. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. 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 E aí E é claro, um forte abraço.